A ação trouxe para o pé direito na entrada, a dar é para o Rodriguinho, golaço! Gol do Santos! Neymar, Neymar, fintou, ele bateu, Vitor, salva! A sobra, gol! O Neymar fez a finta, girou, bateu, o Vitor fez aquela grande defesa E aí, na volta, com muita gente à frente, o chute do Rodriguinho Não deu para o goleiro do Grêmio Veja como ele pegou bem